Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, Deus atrasa, salve, salve Brasil de um santo intenso na vida Então Brasil Deu ruim, hein? Brasil É, senhoras e senhores, aqui é um V3, na verdade, a C4 tá plantada Comecinho de caminhada aí, de jornada pra Fúria Esse mapa é a escolha da Nip A Fúria vem de Yart, Yuri, Vini, o Flamenguista, Júnior e ele, Cácerado Brasil Não esqueça, acesse agora mesmo o Fosso Drop com o link na descrição e boa sorte a todos You win Não computa, velho Hum, ele viu Nossa, de galhar, mano Ele tava colete 1, o Júnior, velho Ele tava colete 1, mano Nossa O colete 1 é duro, né? O colete 1 é duro Olha aí, vazou o pé Vazou o pé aqui do pezinho ali do Nauk O Vini não perdoa a taxa Tá com a C4 Ele falou C4 aqui, ó C4 na minha mira Isso daí dá liberdade pra Fúria movimentar um pouco mais Olha lá Hum, nossa Aí olha o pézinho maroto do time do Nip Eles vêm Num CSC europeu Cai O Yuri Passou o Plops Que é só O Cacerato no bomb Cai O Cacerato O Plops Que conseguiu Duas kills Calma Olha o arte Olha o arte Ah, ele tem que pressionar Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe que o cara tá atrás da tauba Ó, HS Opa Opa Caramba Tá sem kit, velho Não tem kit Não tem kit em lugar nenhum, velho Quando tava 3x0 Aquele round tava bom Aí, ó Agora o Júnior Yuri Consegue as 3 kills O cameraman Deu uma vacilada Mas foi até que bom Tem um Eu acho que é o Rampus Que não tá contando, velho Aqui o do Pra cima do Rampus Que não tá contando O Rampus tá bugado É 4x2 Na verdade Não adianta Ah, exclamação Bet Nip Aí, cara Já após Já estão encerradas, velho Ah, exclamação Bet Bet Nip Aí Não vai farmar Assim não Marreco Será que é É hack Isso daí Será que ele tá morto? Será que ele tá invisível? Isso aí tá estranho Ah, não tá estranho Porque, ó Tinha o AWP Aí o Cacerata abriu Nada disso 5x1 Na Fúria faz O Honda O Honda Ele tá Eu não sei se ele Eu acho que ele não vai jogar Assim, nenhum mapa Específico O Honda Ele tá na função De sexto jogador Pegando Pegando Opa, viu o pezinho Pegando experiência Ó Ele quer trabalhar com o Flick Ele quer trabalhar com o Flick Nossa, já tomou uma do ZTR Pra ficar menino Cai agora O Flick O Rez devolve Era um eco, hein Era um eco deles Era um eco deles Tá plantando no caminhão O Vini vem Passa pro banco Tem que tomar cuidado O round Parecia tá bem Fácil pra gente Agora o Yuri Devolve Yuri Salvou 5x1 Olha o Arte Olha o cachorro do Arte Onde ele tá E ele não vai atirar assim Agora vai Começou a cair a casa Ele pega o dele O Júnior tinha dado espeto Nos dois É 1x4 10x5 Tô, Cidel Pera Tá, ó Só escutando o reload Ele tá de Glock Ali, ó Avançado Tão vindo tudo pelo cimento Tem que tomar cuidado Júnior, ó Toma 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 Caiu O Vini Caiu O Cacerato O Arte O ZTR matou os dois O ZTR matou os dois Matou inclusive o Nossa Que isso, Júnior Calma Ele tem uma bala Uma bala Hum, aí ele confiou demais Foi no Bunny House Calma Calma 4 kills Ele pode chegar no Ace Nossa NT, Júnior NT, velho Nossa NT demais Eu já vou contar Calma aí 2x1 Ele passou Tá tentando dar pi Ó lá Ó Nossa Que mentira Velho E ele foi embora Agora o Vini Sem de HP A K Foi embora Meteu o pé E falou Eu fui Quando A Liquid Contratou o Green Todo mundo falou Caramba O Green E tal A Triumph Acabou E aí A Triumph Continuou jogando E continuou jogando Bem Ganhando De um time Que não era Para a Triumph Ganhar E aí Chegou um momento Que eu até perguntei Eu falei Nossa Será que a Liquid Levou o cara Certo da Triumph Velho Será que a Liquid De não tinha Que ter levado O Júnior Eu pensei E aí De repente O Júnior Me aparece Na Fúria E jogando O que tá jogando De novo não Claudião De novo não De novo não Vara ele Vara ele Vini Beleza Sem dinheiro Para os caras Opa Põe no ar De produção Cai O Flops O ZTR Esse menino É bom Viu Esse menino É bom Vini Leva o Flops Que mais o ZTR Leva dois Passa pelo sapão O Cacerato Rasga o Nauk 3x3 Agora Tem Smoke Esse Smoke Ficou horrorosa Velho É horrorosa Esse Smoke Tá velho Vai conseguir o Plante Júnior E Cacerato Cacerato Vai abrindo Vai abrindo ali Caranguejando Para cima Ele dá um espaço Para o Júnior Conseguir Pôr a mira Passa de um lado Vem Smoke Cacerato 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 leva o Rez Era aqui o importante Do round O Júnior Ah Júnior Ah Júnior Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje não tem Não tem O cara tá metendo de 10 segundos Na cara do Cacerato Velho Nossa velho Hoje Nossa velho O cara meteu de 10 segundos Velho Parou um pouco Olha o Rampus Vacilando Vai também O Plopski de Base Ali num pênalti Do Cacerato Calma 3x Ó Acalma um pouco Eu sei que é pedir muito Alguém deles Vai tentar resolver Dá pra pegar kill Sem nem se mexer Fúria A fúria não se aguenta E a fúria vem A fúria vem Tá em choque O ZTR Tá em choque Velho Ele Ah Sentiu A fúria Ela não é um felino A toa Ela sente ali Opa Opa Nossa O Rez Ele fica meio com medo Com raio X É mais fácil A gente poder analisar A gente não olhou o fundo O Arte tá olhando Ó Nossa Pelo menos pegou a informação Bomba plantada Olha onde está O Vini Linguição Olha ele Ó E aí Ó Smokezinha Nossa Que abala Nossa Velho Nossa Nossa Velho O cara já fala F Ah Vai ter que sair todo mundo Pela escada Começa a cair o ZTR Cacerato Leva a 2 E acabou 16 a 12 Eu falei Eu falei Velho Que eu sou um torcedor Sem medo Velho Né Você é um 3 a 13 Né O 12 Que era overpass Agora a gente vem Divini Arte Yuri Maestro Flamenguista Júnior E ele Cacerato Brasil Brasil E nook de TR É sempre embaçado Ainda mais com o time da NIP Que vende Res Desplops ZTR Rampos E Nauk Caramba Era 3x5 Viramos o round O Júnior pegou 2 kills É bom de pistola É bom de AW É bom de rifle O moleque é bom Velho Uma pro Cacerato Duas pro Júnior O round Agora fica 3x2 Cacerato com pouca vida Nem plantamos ainda Mas tem 56 segundos Pra trabalhar o time do Brasil Comecinho de De segundo mapa Aí ó Calma 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 Enrola Você tá com pouca vida Enrola O Júnior caiu Agora Era o único Que tava com vida O Júnior Tava com 86 Agora é Cacerato E Arte Vai pegar a C4 O time da É Trabalharam bem Viu Cás Saiu com 50 de HP O Res Que matou O Arte Cai agora O Res O Vini Toma um HS Boa Aqui o do Cacerato O Rampus Pega a primeira kill dele Agora 3x2 Levado Vira um 3x1 Round importante Pra gente garantir Esse primeiro ponto E achar o primeiro ponto De TR É importantíssimo Pra fazer no começo de mapa Pra não ficar muito Nes pés Olha aí ó Tá vendo? Beleza Óbvio que tá adiantado Tem O ZTR E o Nauk Que guardaram as armas No último round Espero Não ter zicado Mas o round Aí ó Se caminha Ó lá Ó lá Mano Cara O time da Nip Não tá conseguindo Velho Surpreender em nada Velho Opa Opa Aí surpreende O Plopsk Chegando num avanço rápido Toma um tiro Já surpreende O segundo 2x1 O Nauk Ele tem uma Alg Ele tem um sonho E o sonho dele Eu dormi no Faltava acho que uns 15 minutos Pra acabar Velho Eu falei agora em granito Vocês falaram em meteoro E aí eu lembrei disso Velho Ele morre Nossa Velho 9 Fúria 2 Nip Mas os caras Tá em silêncio Você acha que alguém Do Nip Falou Nossa Agora os caras Tão fudidos Mano Os caras Não tá nem falando Os caras Não tá Ele falou Mano Vamos rushar logo Acabou Velho O que Ah meu Deus E aí é isso Né A hora que o cara Fala Quer saber Vamos rushar Todo mundo Dá certo Mas o Yuri Ele tem 10 a 3 No summit Ah então foi isso O summit A gente não transmitiu Ah Alzheimer Porra Cara Beleza O carcerato Abre o bombe O Rampus Tinha descido Vem Smoke Pro pé Opa Lenguçado Você viu Ele tava ali No maneirinho Subindo Como quem não quer nada Ali e tal De repente Tava ali Agachadinho Pronto Com a linguiça Na mão Esperando pra dar nele Vini Com a ziguezau Cacerato E júnior O maestro Flamenguista Júnior Só aí Ó Ó Flash Cai Que cover Que cover Que cover Olha É de galhar É de ak É doce Bobear Os caras Toma Nossa velho Caralho O tiro machuca Né O tiro machuca Velho Nossa Machucou Meu Deus Machucou a dignidade Ó Já foi outro Já Ó o arte onde tá Olha o arte onde tá Se fosse treino Os caras ia quitar E falar Mano Esses brasileiros Tão trolando treino Toma Toma Você aí ó Tá Calma Calma 4x2 Nauk Hes 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 Eles estão Em choque Mas tem Jogo O Hes Leva o arte Já tinha Levado O Vini O Nauk tá ali esperando, torcendo pra que o Rez leve os outros três, ele não precise fazer nada ou só fala boa, jogamos muito vai aproximando, agora chegou junto, falou que bom que você chegou e agora ó o Junior, ó o Junior, você viu? você viu? ó, ó, toma ele mira na cabeça ainda, mano nossa, porque quando você morre de AW no corpo o seu boneco ele reage de um jeito quando é na cabeça, quando você toma o tiro de AW na cabeça ó, é uma morte mais cruel velho, já reparou nisso, né? um x... nossa, que a bala, velho tem que falou que... ó, uai matou o primeiro o cacerato, deixou o rampos com 19 de HP, cai agora o ZTR, cai o rampos cai, o nau que só sobrou o bloco, que um de HP ele está em choque nossa, se fosse HE se fosse HE, ele já foi operar? e a cara acabou, 16 a 4 para o time da FURIA começando de TR e Nanook pode pagar Marreco a FURIA Música a FURIA Obrigado por assistir.